E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor Anunnaki, como vocês podem ver, os Dodorrexes, né? Todos eles ali, ó. Aquele que da hora. Vermelhão. E galera, a base... What the fuck? Ah, é um macaquinho. E, cara, a base tá muito, muito, muito lagada. Olha isso. Vamos ver, ó o FPS que eu tô aqui. Mano, eu tô parado. Parado, ó. Agora eu estou parado. 19... Nossa, uma média de 19 de FPS, mãe. Ó, mexendo. Ó que drop FPS. E isso por quê, galera? Vamos pegar aqui. Stats FPS. Oh, Stats FPS. E isso aqui, por quê, galera? Por que que tá lagado? Porque a galera da tribo é foda. Ó, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Deixar tudo arrumado, por favor. Obrigado. Desde já, Jay. Mano, o Jay, olha o que que ele faz, velho. Essências, armaduras. Ó. Armaduras 2. Ó, apesar que tá faltando coisa quente. Tem pouca coisa quente. Armas, munição, pérola negra, celas, ananá que vá, pá, pá. Mano, tudo bem organizadinho. Ó. Só a licença pra colocar as coisas. Cara, eles tiraram tudo daqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca tive uma base, uma tribo que, que, que na, na Smith não tem nada. Eles tiraram tudo daqui. Vamos, vamos, vamos pra cá. Ó. Me roubaram 7 aqui, hein. Certeza. Vamos sair. Vamos dar uma atualizada na base aqui pra vocês. Ah, tá vendo? Pra mim toda a Smith é assim, velho. Ixi, eu tô cheio de coisa aqui também, ó. Vamos, sapiens. Eita, porra. Nossa, peguei coisa aqui, que. Ué, eu tô com C4. Eixi, Maria. Como é que tá meu, meu penteado? Eita, caraca. Tô cabeludo. Pera aí. Ih, não tenho coisa pra cortar, não. Vai ficar assim agora, meu. Tô nem aí. Bom. Vamos dar uma atualizada aqui na base? Ah, quem que é esse aqui? É o Beacos. Ih, o Beacos tá, tá inconsciente. Vamos pegar o Drake aqui. Nossa, tem um tanto de hacks aqui, velho. Tudo alfa. Galera, lembra como é que tava o portão aqui? O bagulho, então. Olha o que eles fizeram de cofre. Daquela forma que eu tinha falado, né? Então, eles colocaram a parede. Eita. Eita. Já mostra tudo aqui, já. Eles colocaram a parede. E realmente, na fundação que tem lá, eles colocaram os cofres, ó. Por trás aqui, né? Colocaram todos os cofres. É a torre de sentry. Ainda falta encher bastante sentry, né? Aqui. Ó, fizeram até uma rampinha pra poder subir. Cara, não mexeram aqui. Não mexeram aqui ainda, ó. O cara quebrar isso aqui, ele entra na base. Mas tudo bem. Olha isso aí. Tá bacanudo. Nossa, muito bicho, hein? Muito bicho. J, 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 J. Tudo J. Ok. Cara, essa sentry aqui tá desligada? Ué. Algumas estão ligadas. Tem que ver isso aqui. Na parte de cima, eles fizeram essa base de pirâmide, né? Colocando duas sentry pra cada lado. Descer a área aqui é bem difícil. Mas ainda falta fazer algumas coisas, galera. Mas os caras da tribo são foda, velho. Na boa. Eles trabalham bem pra caramba. Tem muito bicho, tem muita sentry, tem muita defesa, tem muita coisa pra defender, tem bastante gente na tribo. Nossa, é bem bacana aqui. Eita. A vingança do Megalodon. Isso aqui é do vídeo da Kiara, galera. Passa lá pra vocês verem. A vingança da Kiara. Bom, base atualizada pra vocês. E o que a gente vai fazer hoje? Não sei... Ah, colocaram o portãozinho ali, ó. E aqui? Colocaram o portãozinho aqui? Não, colocaram um. É meio ruim de tampar ali, né? Um buracão pra baixo. Sei lá. Bom, tô perdido aqui vendo esse bagulho. Deixa eu dar uma olhada nos ovos que tem. Ah, rapaz. Olha o tamanho desse tatu. Abre aí. Bernardo, ó. Ovinho do Bernardo. E esse aqui dropado pela Kiara. Ah, esse aqui ela vai querer fazer o melancia. Mano, tá muito lagado. Eu quero sair logo dessa base. Então, galera. Eu vou pegar o meu kit de Taming aqui. E... Vamos ver o que a gente acha por aí. Olha os hacks. Vamos ver. 702, 600 e pouco. 800. 400. É, hacks não tem muito forte não, né? Nego preto. JJ. Cara, velho. Jay. Só o Jay tá mais um bagulho aqui. Caraca. Mano, olha essa bruxa de moda aqui. Apelação. Daquela... Daquela bruxa de moda que a gente foi atacar. É... Na outra base, tipo... Tinha muita, muita, muita vida, velho. Isso é louco. Bom, vou pegar meu kit aqui e já volto. Cadê? 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 Vamos, menino. Caiu. Beleza. Mas eu nunca vi um spin-off. Na minha época não tinha spin-off não. Sai. Olha só, se liga Ah, moleque O Jimmy que é assassino do mal Eu acho que é colocar aqui Dar o remote, que nem diz o Thiago Aí depois jogar As primes O inferno na vida Da pessoa, viu? Ixi, vai acordar Ah, esqueci o quiz de novo Deixa eu até pegar aqui Será que vai tomar? Será que vai tomar antes? Eita porra, deixa eu subir no dragão aqui Que se ele não tá mais ele vai acordar bravo pra caralho Aí, tamo porra Uh Aí, tamo Fora pra casa Caraca, que bicho vermelhão Como é que vai ser o nome dele, galera? Não sei Será que ele é forte, mano? Olha os bichos do inferno aí Vamos pra casa Vamos pra casa Que aí eu vou Vamos pra casa Que eu vou fazer a cela pra você E aí eu vou sair com você Pra dar uma upadinha Eita 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 Esse bicho querendo bater nele Tá bom Já volto, galera Eu vou pra casa Vou fazer a cela dele E já volto Aê, beleza Cheguei Nossa, galera No caminho que eu tava pra cá Eu encontrei Eu vi uns dodôzinhos dourados, mano E aí eu fui Seco pra matar, ó Peguei até Cadê? É, eu peguei até as carninhas dele aqui, mano Mas era de um Mas era de uma tribo Era de um cara E tava sozinho, velho Puta, que droga Que mancada Eu não tinha visto ele mesmo Então Se você tiver assistido esse vídeo Foi mal, velho Eu já pedi desculpa pra ele lá, mas Foi mal formalizado aqui em vídeo Vamos lá Deixa eu fazer a cela desse espino Aliás, eu vou procurar em celas lá, né Vai que tem alguma cela pronta Mano, essa base aqui tá Foda, velho Hum 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 Puta, velho Tem, Legendário Elf Beleza Tá na mão Sai, maluco Sai, maluco Sai, maluco Sai, maluco Sai, maluco Nossa, pra ele espina Ah Vai Vai Boa Boa Spininho Alfa Ah 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 Peraí As Ah Ah Peraí Olha isso! Caraca, velho! Tá muito lagado aqui. Tá, deixa aí. Ah, eu separei. Sai! Nossa, velho! Essa base tá cheia. Meu deus! Mano do céu! Não dá pra... Não dá pra sair daqui, velho. Ah! É esse! Não, calma. O que que eu rasquei aqui? Tá. Tá, 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 tá. Deixa o dragãozinho aqui. Opa! E vamos dar rolê com o nosso... Alfa Espino. Tem que tomar cuidado com as Quinidaria, porque elas vão me tirar do alfa. Achei! O que que tá me seguindo? Isso aí que era o meu dragão. Ah, não. É ali. Tem que tomar muito cuidado com as Quinidaria aqui, galera. Ah! Sai fora, Tubarão. Sai fora! E aí, beleza, 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 beleza. Bom, vamos dar um rolezinho aqui. Vamos dar uma opada. Nossa, o Espino bate muito rápido, né, cara? Sempre. Como é que tá a estamina dele? A estamina dele tá boa, hein? Nossa, que lag. Agora sim, dá pra ver a estamina. Vamos ver. Tá gastando pouco, velho. Ó, correndo e batendo. Correndo e batendo. Beleza, tá gastando pouco de estamina. Toda vez a estamina eu não precise de muito. Ahn... Nossa, alfa... Sai louco. Sai louco. Muito, muito... Vai muito ponto, cara, em... Em speed, mano. Coloca aqui, aqui. Desculpa aí, não tava vendo o chat. Ahn... Eita, pegando... Passou um dragão ali pegando um bicho. Ah, vamos vir pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Sai fora! Vai fora, maluco! Vai fora! Ahn... Não tem muito bicho pra gente fazer o teste. Eita porra, tem o dragão ali. Que dragão bonitão azul. Porra, eu vou subir por aqui, ó. Caca, que espinão bonito, galera. Que espino bonito. Oxi. Esse dragão aqui. É da hora o barulhinho dele. Sai. Sai. É, vem, vem, vem. Só vem então. Só vem, maluco. Eu vi um desses... 580, eu acho, galera. Já foi. 275. Eu acho que eu vou lá tomar ele também, mano. Deixa eu aumentar a vida desse bicho aqui. Olha, o lag da base, mano. Colocar bastante melee. E aí. O lagão de gelo. Ele não pula, né? Não dá outro ataque e tal. O Anak não tem muito dessas, não. Nossa, você é louco, mano. Olha esse bichão. Olha esse bichão. Da hora. Acho que tem os bichinhos que tem o rugido, mano. Eu acho muito louco. O que é o lagão? Olha. Esse aqui é forte. Foi também. Opa. Nossa Foi fácil Mas eu acho que eu não vou enfrentar um alfa ainda com ele não Porque, cara, pra mim, sei lá Ele não me parece muito forte não Aí tá Não, uma água de gelo Não, o macaco é forte Não, o macaco é forte Ele vai matar o meu alfa Oh, meu Deus Oh, meu Deus Socorre, vindo, socorre Ficou lá pra trás Ele não tá muito forte não, galera Na espininha, acabei de pegar Ó Tem esse dano aqui contra o macaco Cê tá louco Cê é louco, mano Escapei de uma agora, hein Nossa, mano Eu vou pra base Vai se lascar Tem que tomar cuidado só com as quinidárias Elas me tiram do espino O espino vai ficar bolado Aí não vai dar certo Vai fora Nossa, o que que tá me batendo? Porra, cê é folgado, hein Ah, nem tá fazendo passe, né Deixa eu ir quieto Isso aí é complicadinho subir aqui, né Ah, não Subiu, subiu, subiu Eu vou guardar ele aqui, galera Depois eu vou dar uma opada nele, velho Eu fiquei com medo daquele macaco lá, velho O homem macaco tava indo me matar, velho Cê tá louco Beleza, galera Ó Vou aproveitar aqui que eu vi esse bichão E vou tentar tomar ele também Porra, aqui é 160, cara Eita, já me deu dano, ó Deixa ele vir atrás de mim Vai, maluco Cai pra dentro Aí dá muito dano, velho Vai, cai Aí, tá fugindo, tá fugindo Vai cair, vai cair Ah, não vai cair ainda Vai subindo, vai subindo Toma outra Caiu Sai Agora Eu não lembro Eu não lembro Eu vou fazer isso Eu vou colocar aqui Caraca, eu nunca lembro, velho Faz tanto tempo que eu não jogo Bom, eu acho que eu tenho que dar remote use Ah, é isso, velho Ah, é isso, velho Beleza Drake 840 Esse Drake é forte, velho Vamos pra base Vou levar ele pra base Então eu vou pegar uma selinha dele Dá uma alpada Eu gosto dele porque ele dá o dano de fogo Mas não é o mesmo dano de fogo do Dragon Lógico, o Dragon é bem mais forte, né Vamos falar sobre isso Mas como o Drake O fogo dele pega e dá aquele boost, tá ligado? De ficar queimando Fora que ele é lindo, né, velho Todos os Drake são lindos Então Mais um Eita Mais um pra nossa coleção O Spino Alpha E agora esse Drake 560 Pra você cair 580 Mas é 560 Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Só rolar aqui embaixo E deixar aquele like Já aproveita e clica no botãozinho do lado aí Que é o de se inscrever Passa no canal do Mano Bacons também Eita Perdi Acho que eu me empolguei, gente Nossa, filho Você ficou tão pra trás, hein? Ah, tá aqui Então não esqueça de passar no canal do Mano Bacons Que tá quase com 100 mil Se inscreve lá pra ver Ô menino de gala Cabelo prateado Nossa, esqueci o que eu falar O menino de cabelo platinado Ele tá chegando já no 100 mil E Não esqueça de passar no canal da Kiara Também que começou agora Já tá postando vídeo todos os dias Tá bem bacana Ela tá trazendo a mesma série que eu e o Bacon Porém mostrando coisas diferentes Então passa lá que vale a pena Beleza? Então é isso aí, galera Valeu Falou E até a próxima Fui! 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 Obrigado.